Há 25 anos atrás rolava o primeiro Monsters of Rock no Brasil e a gente vai ver hoje como é que foi esse evento aí. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não é inscrito no canal, cara, vai lá, já se inscreve aí. E se você já conhecia o canal, muito obrigado aí por mais uma visita. Vou pedir pra você deixar aquele like maroto, beleza? Galera, vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Monsters of Rock, primeiro Monsters of Rock a rolar no Brasil. 25 anos atrás, dia 27 de agosto de 1994, rolou no estádio do Pacaembu. Quatro bandas nacionais, quatro bandas estrangeiras. E aí a gente teve show do Raimundos, do Viper, do Angra, do Dr. Sim e de Internacional. A gente teve o Suicidal Tennis, o Slayer, o Black Sabbath e o Keys. As bandas nacionais tiveram um tempo curto pra tocar, mas agitaram bastante a galera. E era a primeira vez que o Slayer e que o Suicidal Tennis estavam vindo ao Brasil. O Suicidal Tennis tocou 11 músicas e naquela época, na formação do Suicidal Tennis, Do baixo, a gente tinha o Robert Trujillo, que hoje é baixista do Metallica, E o Jimmy DeGrasso, que foi posteriormente baterista do Alice Cooper e do Megadeth. Na sequência do Suicidal, a gente teve o Black Sabbath, Tocou 14 músicas e veio com a formação quase original. A única peça aí que estava diferente era os vocais, que era o Tony Martin nos vocais. Na sequência do Black Sabbath, a gente teve o Slayer, Era a primeira vez que o Slayer tocava no Brasil, um show muito aguardado, E eles estavam divulgando o álbum Divine Intervention, e eles tocaram 16 músicas. Vale lembrar também que o Suicidal Tennis e o Slayer, Eles tocaram aqui no Rio de Janeiro, tocaram 3 dias depois aqui, E fizeram exatamente o mesmo show que em São Paulo, Foi o mesmo set-list, tanto do Suicidal Tennis quanto do Slayer. E aí pra fechar a noite, com quase 12 horas aí de Rock'n'Roll, A gente teve o Kiss, o show do Kiss aí que contou com 22 músicas, E o Kiss que não vinha ao Brasil, fazia 11 anos, né, O Kiss tinha tocado no Brasil em 83, nunca mais retornou, Toda aquela fase glam aí, o Kiss não veio ao Brasil, E veio justamente aí nessa, fazer esse show aí do Monsters of Rock, Não era bem a turnê do Revenge, mas eles tocaram bastante coisa do Revenge, O set-list do show do Kiss, na minha opinião, um set excelente, Apesar deles terem deixado o maior clássico de todos, Que é Rock'n'Roll All Night, eles deixaram de fora, Mas tocaram 22 músicas, um set muito bom, Inclusive esse set aí, ele faz parte do Kiss Solid número 3, Do Bonus Disc da loja Best Buy, Nos Estados Unidos eles fazem muito isso, Eles colocam alguns itens exclusivos, não só, na época não só de DVDs, Mas até de brinquedos, exclusivos de determinadas lojas, Então tem itens exclusivos do Walmart, da Best Buy, da Target, e por aí afora, E aí na loja Best Buy, era justamente o show de São Paulo, Com uma única diferença, estava o show lá quase na íntegra, Eles suprimiram a faixa Take It Off, Que era justamente aquela faixa que tinha lá o strip-tease, né, Onde entraram as mulheres no palco lá, fazendo o meio strip-tease, E aí, isso aí no DVD foi, não sei qual motivo, acabou cortado. Bom galera, então o vídeo de hoje é isso aí, curtinho, Só pra relembrar e pra homenagear esse festival aí, Que teve mais algumas edições aí no Brasil, 25 anos de Monsters of Rock, Festival que aconteceu no estádio do Pacaembu, em São Paulo, Os leiros, os sados vieram ao Rio de Janeiro também, Tocaram no Interato, Eu estava lá no show do Slayer, Infelizmente não pude ir até São Paulo pra curtir aí o Monsters, Acompanhei pela MTV, E aí eu lembro também que um amigo meu lá, que era vizinho nosso, Ele, acho que ele era coisa de 3, 4 anos mais velho, Ele foi, o cara narrou como é que foi o evento inteiro pra galera ali, Óbvio, ninguém, naquela época ninguém tinha condição de viajar, O cara viajou, foi numa excursão, E aí eu lembro bem, cara, Depois o cara voltou, o cara narrando os shows pra gente, E aí a gente já tinha visto na MTV, Mas o cara narrando lá, como é que foi, Muito legal, cara, então, Videozinho aí hoje pra homenagear esse evento aí no Monsters of Rock, Comenta aí se você foi nesse evento aí, Se você lembra, E compartilha o vídeo do Hudson Live, Beleza? Um abraço a todos, até o próximo, Valeu, fui! Tchau, 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 tchau!